Transcrição e Legendas Pedro Negri Welcome to Film Chat So, basically you are from Kolkata, right? You have watched Shah Rukh Khan, Salman Khan and other big stars So, tell me about your interactions with them First of all, Shah Rukh Khan What do I want to tell you about it? We were doing a picture of Dilwale, Rohit Chatti The song was Tukur Tukur Gana So, the song was a short that it would jump from the car He said, I will do it, that's not an issue Rohit Chatti, Ganesha Gedi has said, don't do it, you will lose the shot The moment will change, the moment will change I will do the shot He said, what do I want to tell you about the jump from the shot He said, she does do it, he does it, actually He kept holding it 5 seconds until he was cut After cutting, the song was dropped, he fell down The song was cut down, the song was cut down The song was cut down, the song was cut down When he had cut, he kept holding it up He was so professional É uma pessoa profissional. Depois, a gente foi gravida na noite de 8 de dia a dia. Às de 4 de dia. A gente foi no dia de 9 de dia. Esta pessoa está na noite de 8 de dia. Ele é muito profissional. Muito com uma espécie de 50 anos. Ela é muito profissional. Então, ela parece que ela precisa aprender a pessoa. o 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 Se eu conseguiria aprender algo novo, eu preciso fazer isso. Se eu conseguiria aprender algo mais alguma coisa, eu preciso fazer isso. Eu não me lembro, porque eu estou fazendo isso. Eu quero fazer isso. Não, eu não me lembro. Eu gostaria de aprender algo com todos os outros. Eu também me lembro. Eu gostaria de aprender algo com ele. Eu gostaria de me sentir muito. E uma coisa, nós fizemos uma foto, nós dois dois filmar um filme. O filme de Zero. o 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 Então, o que é isso? Você se senta, eu faço isso. Você se senta, eu pratico o movimento antes. E aí, eu faço isso. 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 Mas os dançar. Você se senta, eu faço isso. Você está muito bem. Eu faço isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri